Olá minha gente querida, muito boa tarde. Nós começamos a semana com você, hoje segunda-feira, mais uma edição do Balanço Geral no ar a partir de agora. Aqui na tela do canal 50, não esquecendo que hoje é dia 23 de fevereiro, hoje é segunda-feira. A vida volta à sua normalidade em todo o Brasil, não é diferente em Marabá. Movimentação aumenta pela cidade, as crianças já voltando para a escola, os pais voltando ao trabalho e a vida indo em frente, né? Em nome de toda a equipe que faz o Balanço Geral, nós agradecemos o carinho da sua agradável companhia e desejamos a todos um bom almoço. E vamos ver o que temos hoje no nosso Balanço Geral. Uma jovem de 22 anos morreu quando a moto que ela conduzia se chocou na traseira de um caminhão em frente à Folha 18 na BR-222. Três irmãos foram assassinados a tiros em São Félio, o quarto irmão, que seria o alvo, conseguiu escapar. Na Folha 7, moradores que se sentem abandonados, eles pedem providência e exibem os motivos das reclamações. Moradores da Folha 28 reclamam por demora em obra e temem desabamentos em casas. Trecho da orla ameaça ruir e o trânsito no local foi interditado para evitar acidentes. Além dessas informações, nós temos também as manchetes dos jornais que circulam hoje e temos também a prestação de serviço. A gente tem vaga de emprego daqui a pouquinho numa grande empresa de Marabá localizada no Distrito Industrial. Se liga com a gente que a Bolsa de Emprego também está no ar na nossa edição do Balanço Geral dessa segunda-feira. Nós já estamos no ar. Pois é, minha gente, vamos ao nosso Balanço Geral, edição dessa segunda-feira. Tudo de bom para você. E a gente vai abrir, infelizmente, com mais uma notícia trágica envolvendo o acidente com motocicleta. Uma jovem moradora de Morada Nova estava fazendo universidade à noite, fazendo um curso à noite aqui na Nova Marabá. Ela conduzindo uma moto, acabou se envolvendo num gravíssimo acidente, colidiu na traseira de um caminhão e teve morte instantânea. O acidente ocorreu aqui na BR-222 em frente à Fúria 18. As imagens são do Paulo Sérgio Santos e a narrativa na matéria é da Lei de Anne Silva. Infelizmente, uma má notícia na abertura do Balanço Geral de hoje. Fabiola Amarante da Silva, de 22 anos, foi a vítima fatal. Ela pilotava esta moto quando colidiu na traseira de um caminhão que transportava milho de novo repartimento para o município de Rondon. O acidente aconteceu por volta das 19 horas na BR-222, na Folha 9. A jovem retornava para casa em Morada Nova, de um curso que fazia em Marabá. Motorista envolvido no acidente disse que só percebeu o que havia ocorrido pelo retrovisor quando Fabiola caiu ao chão. Deu nem para ver não, só estava entre um caminhão e outro. Aí eu vi a pancada, olhei o retrovisor, olhei e ela estava caída atrás. Desci, ela estava morta. A Alcione foi ouvido pela Polícia Rodoviária Federal e apresentado na seccional de Polícia Civil. O trágico acidente movimentou a rodovia. O pai da jovem esteve no local e, bastante emocionado, disse que a filha era prudente no trânsito. Ela estava controlada, toda a família, quando acontece o que seja em casa, o que seja de acidente, a gente tem que se conformar, porque fazer o que? É se ver, é da vida. O ser humano, em qualquer momento, é ela, é eu, é qualquer um. Fabiola foi sepultada neste domingo. Olha, é desagradabilíssimo falar de uma notícia dessa envolvendo uma menina de 22 anos de idade. Eu imagino a perda que está provocando na família, o quanto a família deve estar sofrendo com esse acidente. Agora, infelizmente, nós temos tido, com o aumento do número de motocicletas circulando pelo Brasil afora, nós tivemos também, em consequência, o aumento também dos acidentes envolvendo motocicletas e, principalmente, acidentes fatais. É bom lembrar que cerca de 70% a 80% dos leitos de hospitais em todo o Brasil estão ocupados por pessoas que foram vítimas de acidentes, principalmente acidentes de motocicleta. A família enlutada, todo o nosso pesar e o nosso respeito por esse momento, né? Aqui nas minhas mãos, os jornais que circularam no final de semana, o Jornal Opinião sai com a seguinte manchete. A COSAMPA pode ser denunciada ao Ministério Público. As varas abertas pela COSAMPA nas ruas da cidade, que destroem o calçamento, podem ser denunciadas pelos moradores ao Ministério Público. Por outro lado, a Prefeitura tenta audiência com o presidente da empresa para resolver o impasse já nesta semana. Aliás, por falar nesse assunto, hoje mesmo pela manhã, tinha uma turma de trabalhadores já trabalhando aqui nas imediações, aqui em frente à Folha 18, naturalmente preocupados com as ações que podem ser tomadas justamente pelas valas abertas e pelo serviço mal feito que normalmente é concluído por essas empreiteiras aí. Agora, não esquecendo que nós temos também culpa no cartório. Essa obra aí na Folha, por trás aí do Hotel Vale do Tocantins, aqui na direção da Folha 29, isso aí vai, parece que o juízo final vai chegar e essa obra não vai terminar. Está uma coisa horrível isso aí, tá? Então é preciso tomar providência. O carnaval já acabou, a vida continua e é preciso tomar providência, hein? Bom, essa é a manchete principal do Jornal Opinião, que circulou no final de semana. A primeira edição da semana sai amanhã, amanhã terça-feira. Bom trabalho a todos lá pelo Jornal Opinião. Aqui no Correio do Tocantins, que circulou no final de semana, a principal manchete tem a ver com esse trecho da orla que afunda com colunas rachadas. Hoje pela manhã, o secretário de obras esteve pessoalmente com representantes da CMT no local e eu vou mostrar a matéria daqui a pouquinho para você que está acompanhando o nosso balanço geral. Deixar um abraço ao pessoal lá também do Correio do Tocantins, tá? A primeira edição da semana sai amanhã, terça-feira. Bom trabalho a todos. O Diário do Pará, que circulou no sábado passado, diz aqui. A quem recorrer, caos impera na saúde. Nos dois prontos-socorros de Belém, o cenário é o mesmo. Muita gente em Macas, nos corredores à espera do atendimento. Em Ananindeua, um idoso morreu aguardando leito lá no Gaspar Viana. E aqui em Marabá também nós tivemos a morte de uma pessoa na semana passada, aqui pelo Hospital Municipal de Marabá, o que gerou até nota de esclarecimento. A pessoa também faleceu e a família questiona que os médicos não estavam no local para o atendimento. E a pessoa teria esperado a partir de 11 horas da manhã até às 17h30 e o médico não havia aparecido. Eu acho que está na hora da Secretaria de Saúde identificar esses furões de plantão que estão no plantão, ganham o seu dinheirinho na boa, entram em greve quando esses plantões não são pagos, mas grande parte acaba furando o plantão porque trabalham em outras clínicas e não atendem no hospital público. É preciso tomar providência com a palavra a Secretaria de Saúde do município de Marabá. Acidente na alça viária deixa dois feridos. Esse foi o Diário do Pará que circulou sábado passado, tá? A primeira edição da semana está aqui nas minhas mãos, saiu hoje, segunda-feira. E aqui na manchete do jornal Diário do Pará que circula hoje, diz aqui, central de triagem da Cidade Nova em Belém. Um preso foi encontrado morto na cela. Cai Sidney Moraes em comum acordo com a diretoria, Sidney não é mais técnico do Paissandu. Remo 2x0 no Rio Branco, o Leão vence de novo e se classifica. Bom, lá em Minas Gerais, o meu Atlético Mineiro perdeu para o América por 2x1 e o Cruzeiro ganhou a partida, né? Aliás, nós temos 12 times em Minas que estão participando do Campeonato Mineiro. É um campeonato muito movimentado, né? São 12 equipes participando. Na segunda fase da Copa Verde, o Papão vai encarar o Nacional do Amazonas. No Paulistão, com o Robinho endiabrado, o Santos venceu a portuguesa por 3x1. Essas as principais manchetes do jornal Diário do Pará que está circulando hoje, tá? Muito obrigado ao Hinaldo, ao André. Bom trabalho a todos nós que estamos também voltando à normalidade essa semana, né? Não é brincadeira, não. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você quer estudar? Quer fazer um curso superior? Quer fazer um curso de tecnologia? Eu acho que todo mundo quer dar uma melhorada no seu nível de vida e vai melhorar quando estiver estudando, não é verdade? Então eu quero fazer uma proposta a você. Venha para a Unip, venha para o processo seletivo Unip 2015. Eu estou falando da Unip Interativa, Educação à Distância, porque muitas vezes a pessoa quer estudar e não tem tempo, né? Trabalha durante o dia, tem seus afazeres e tal. E aqui na Unip Interativa, você vai ter um professor na hora que você quiser, onde você estiver, ou no seu computador, ou no seu smartphone. O professor estará à sua inteiríssima disposição. Olha, você pode fazer, já que você não pode ir à Unip, a Unip vai até você. Você pode fazer a administração, artes visuais, ciências biológicas, contábeis, econômicas, geografia, história, licenciatura em português, em português espanhol, em português inglês, matemática, pedagogia, serviço social e sociologia. São cursos que duram entre três e quatro anos. Agora, se você quiser ser um tecnólogo no agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão ambiental, gestão de tecnologia da informação, a chamada gestão de TI, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão hospitalar e vai por aí afora, são cursos que duram de dois a três anos. Eu não tenho mais informação. Você vai ligar agora para falar com a Maeli, você vai ligar nos telefones 9150-8601 ou no 8116-965, sei que os telefones estão na tela. Basta você entrar em contato agora e obter as informações que você precisa. Quer estudar? Você pode. Venha para a Unip Interativa, localizada no coração da Nova Marabá, na Folha 20. Dê uma ligadinha agora, tá? E aproveite para fazer a sua matrícula e participar do processo seritivo. Eu vou voltar daqui a pouquinho. Três irmãos foram assassinados a tiros em São Félio. O quarto irmão, que saiu o alvo dos assassinos, conseguiu escapar. E na Folha 7, moradores pedem providências, exibindo o motivo da reclamação. Segundo eles, eles estão isolados. Daqui a pouquinho, a gente volta. Amigos do Balanço Geral, já estamos de volta diante de câmeras e microfones aqui da TV Record, estúdios localizados aqui na Folha 17, bem do ladinho aqui do pátio de retenção do DMTU. Obrigado pelo carinho da sua agradável companhia, a todos nós que fazemos o Balanço Geral. Lembrando que trabalhamos em nome da Colina Distribuidora, em nome da Revemar Automóveis. Olha, a Revemar Automóveis está trabalhando com nota fiscal de fábrica. Eu quero chamar a atenção para você do seguinte, não vão ter um ano difícil agora. Então, preste bem atenção nessa dica que eu vou passar para você, que não é uma dica minha, é uma dica que circula pelo Brasil. Você vai aproveitar aquela promoção, vai comprar aquele carro barato, muito barato, e de repente esse carro sai de linha. Como é que fica? A Revemar Automóveis, que representa a Volkswagen, não tem esse problema. Agora, aquelas promoções que rolam por aí, você pode ter um grande problema. Pense nisso na hora de fechar um bom negócio, inclusive na hora de comprar a sua motocicleta. A Revemar Motocenter é apaixonada por motos como você e aguarda você com carinho para atender você com toda a atenção que você merece, com a melhor marca e o melhor pós-venda. São empresas do grupo Revemar, aguardando você para fazer um bom negócio nessa segunda-feira. Olha, essas promoções de automóveis são uma coisa muito séria. Costuma você pegar aquela promoção naquela empresa que de repente não tem um pós-venda, não tem uma oficina na cidade e daqui a dois, três anos o carro começa a dar bronca. E aí, como é que você fica, hein? Pense nisso na hora de comprar o seu carro, na hora de comprar a sua moto. Farmácias FTB é a nova logomarca da farmácia do trabalhador do Brasil, onde você compra com exclusividade o Elite 1000, que vai melhorar a sua performance de vida, vai dar a você mais qualidade, até de sono você vai ter uma melhor qualidade e mais. Você vai ter mais disposição para fazer tudo na vida e vai ter, quem sabe, até mais desempenho sexual. Além de acabar aqueles tremores noturnos, manter aí no nível tolerável, tranquilo, o colesterol, o triglicerídeo, a sua pressão arterial. É o Elite 1000, que com exclusividade você encontra nas farmácias FTB, FD Farmácia T de Trabalhador e B do Brasil. Eu acabei de falar em sono aqui, João, mas uma outra boa maneira também de se dormir bem é ter em casa, no quarto, aquele colchão Kencoquim. Aliás, não só o Kencoquim casal, tem o Kencoquim solteiro também, para equipar a sua casa com a magnoterapia que vai trabalhar a favor do seu sono. Com a palavra, o João. Fala, João. Boa tarde, Milton. E boa tarde a você que está nos assistindo no Balanço Geral. Meu amigo, como você tem amanhecido, mais cansado que quando você se deitou no outro dia? Meu amigo, nós temos anunciado insistentemente por este canal de televisão, meu amigo, você tem sofrido com problema de coluna, com dores reumáticas nas articulações, você tem deitado cansado, acordado durante a noite e não tem conseguido dormir bem. A Kencoquim tem um produto sensacional e especial para te ajudar a melhorar com esse sofrimento. Se você quer parar de sofrer, vamos ligar nesses números que estão aparecendo no seu vídeo, agendar conosco uma visita, é sem compromisso nenhum. Você não vai pagar nada por isso. Iremos até a sua residência mostrar para você tudo o que há de melhor em termos de tecnologia do sono, mostrar sobre as magnoterapias, tirar todas as dúvidas para você. Porventura, se você gostou, nós iremos vender para você, se não, não tem problema. Pelo menos, você vai tirar todas as suas dúvidas e ficar conhecendo a respeito dos nossos colchões magnéticos e fisioterápicos. E sobre promoções. Amigo, neste ano de 2015, nós iremos lançar promoções sensacional. Nós temos anunciado uma promoção que você comprando o seu colchão magnético, você irá pagar em 16 pagamentos sem juros. Além de você ganhar o par de travesseiro, ganhar a cama box e ganhar a cabeceira, você vai pagar somente o preço do colchão. Você não irá pagar pelas últimas duas parcelas. A Ken Coquim irá presentear você nessas últimas duas parcelas. É isso daí, meu amigo. Se você entendeu, pegue a caneta rapidinho, anota esses números. Porventura, se o telefone estiver ocupado, insista. Liga mais tarde que nós iremos retornar para você também a ligação. Porque quem dorme bem, vive melhor. Acredite nisso. É com você, Milton. E apenas sublinhando aqui o que disse o João, comprar um colchão Ken Coquim é muito fácil. Você liga para os telefones que estão na tela, de repente o telefone está entupido, mas você pode deixar aí o seu endereço, o seu nome através de mensagem e você vai receber a visita da equipe Ken Coquim. Quem dorme bem, vive melhor. Obrigado, João. Pode sair por ali amanhã de novo aqui na tela. O João e os produtos Ken Coquim. Vou pedir agora à produção aquela vinhetinha do caso de polícia, nossas câmeras pelas ruas da cidade, mostrando muitas vezes boas notícias, mas em outras questões mostrando uma má notícia. Nesse caso agora você vai ver uma má notícia. Veja o cenário. São Félix 2, chovendo. As pessoas se sentam para tomar uma cerveja, começam a conversar, beber, etc. De repente chega uma motocicleta, desce um indivíduo armado, abre fogo sobre as pessoas que ali estão bebendo. Três dessas pessoas morrem. Um deles chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Todos três irmãos. Eles não eram o alvo dos assassinos, ou pelo menos a polícia trabalha com essa expectativa. O alvo dos assassinos, ou o alvo do assassino, seria um outro irmão que estava em um dos quartos da casa e que acabou escapando milagrosamente de ter morrido. Agora, infelizmente, os outros três irmãos acabaram mortos. Você vê agora na reportagem de Leidiane Silva, com imagens do Paulo Sérgio Santos. Uma equipe do Sambu trabalhava no socorro de Jamildo Neres de Alencar, de 28 anos. Ele foi uma das três vítimas atingidas por disparos de arma de fogo dentro da casa da mãe, na rua São Lourenço, no bairro São Félix 2. O rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois irmãos se chamavam Lorivan Rodrigues de Almeida, de 31 anos, e Luiz Rodrigues de Almeida, de 39. Esses morreram ainda dentro de casa. O padastro conta que os rapazes bebiam quando foram surpreendidos pelos bandidos. Eles teriam entrado pela porta dos fundos. Seu Manuel disse que ainda chegou a ver um dos assassinos, mas foi ameaçado e se escondeu. Quando eu suntei os tiros, que eu saí fora aqui, acho que ele atirou nesse aqui e correu para o meu. Quando ele gritou de lá, ele me viu e gritou, ei, velho, vou te atirar também. Aí eu voltei para cá. Quando eu saí fora, ele já não estava mais aí. Já tinha corrido, saí correndo e pegou a moto para o lado. De acordo com o delegado titular da divisão de homicídios, ao menos uma das vítimas foi morta por engano. O alvo seria um quarto irmão que estava se recuperando de um atentado ocorrido há um mês. Só que um dos irmãos é muito parecido com esse Edmar. Inclusive, era confundido no bairro como ele, como sendo o Edmar. E o atirador foi o que recebeu maiores tiros, maiores disparos. Então, o que nós estamos concluindo é que a pessoa que foi lá foi para executar o Edmar, que conseguiu fugir. E acabou pagando os três irmãos. Em decorrência, provavelmente, por tráfico, alguma coisa ilícita ele fazia. Porque no dia 14 de janeiro ele já tinha sofrido um atentado. Como sempre, a família omite informações importantes para nós, para a gente começar uma investigação, porque com certeza eles sabem quem foi o executor. que isso já teve um desdobramento no passado. Isso aí só foi uma consequência, digamos assim. E ouvimos a esposa, a companheira, a ex-companheira, ela disse que era a ex-companheira do Edmar, que nada informou. O pai ainda deu umas declarações e vamos ouvir o resto da família. A partir dessa semana agora, a gente vai ouvir as outras que estavam lá testemunhas. São as esposas dos dois que faleceram. Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, como é que deve proceder? Diz que denúncia, eu vi direto do departamento de homicídio falar comigo. É sigiloso, não tem... Para a gente poder começar a ter uma investigação em cima disso. Bem, agora vamos fazer uma análise junto com o olhômetro, vamos dizer, investigativo da polícia. A polícia trabalha com a expectativa de que seria... A questão estaria envolvendo drogas. Um dos irmãos, que estava entre os três, parecia-se muito com o irmão que era alvo dos bandidos e que teria uma vida já envolvida com droga. Mas acontece que ele acabou morrendo por engano. Agora, você veja bem o que a droga pode provocar. Três pessoas que não tinham absolutamente nada com isso, gente que vivia sua vida com dignidade, com tranquilidade, pelo menos é o que se sabe até agora, acabaram perdendo a vida por causa de um irresponsável que acaba mergulhando a sua família numa situação dessa. A grande pergunta é a seguinte, o elemento que vende uma quantidade de droga para alguém fiado e não recebe, ele vai reclamar onde? No SPC? No Serasa? Vai reclamar no Ministério Público? Vai contratar um advogado para receber o dinheiro? É claro que não. Ele pega uma arma e vai tentar receber o dinheiro de qualquer maneira. Então, a esse que escapou, vai ficar aí o peso na consciência de ter sido indireta ou diretamente responsável pela morte dos seus irmãos. É o caminho da droga. É um dos caminhos que a droga pode levar. Essa é a verdade. Vai começar o Saldão Liquidacite a preço baixo na loja inteira, é nesta segunda-feira. Geladeira Electrolux Cycle Defrost. Você vai pagar R$ 999,00. Computador, 4 GB de memória. Monitor, você vai levar o monitor também. Em 10,00 em juros de R$ 99,90. Guarda-roupa casal, 8... Olha, são 6 portas. Desculpe, guarda-roupa casal, 6 portas. Mensais iguais de R$ 42,90. É para limpar a loja. Milhares de produtos novos na caixa, no Saldão Liquidacite, nesta segunda, na Citylar, em todas as lojas Citylar. Vamos dar um pulinho agora na Folha 7. Moradores pedem providência. Estão se sentindo isolados, abandonados. Estão querendo obras que acabam não acontecendo. Há também uma questão aí da chuva, que acaba tornando mais difícil o trânsito em ruas sem nenhum asfalto. Ruas realmente numa situação deprimente. Acompanhe agora. As imagens são dele, Paulo Sérgio Santos. Antes, a reportagem é assinada pela Leidiane Silva. O trator que passava nesta rua da Folha 7 não era para trabalhar em obras, mas para retirar do atoleiro um caminhão de lixo. E é assim que moradores da quadra 10 e demais vizinhas vivem há anos em meio à lama e com rua intrafegável, como conta esse idoso. Foram nessa casa, naquela casa ali, 17 anos. Já não sei quantos perfeitos tentou. Ligaram de dar a conversa agora, disse que vai... Era 500, 500 anos de asfalto que ele ia fazer, né? Diz que ele nunca passou aqui. Essa mulher disse que as péssimas condições da rua também prejudicam o fornecimento de água. É que, segundo ela, por causa dos atoleiros, os carros acabam quebrando a encanação. Todo dia nós arrumamos essa rede de água. Todo dia é quebrada, eu boto aterro, não falta morrer de carregar aterro botando aqui, e carro passando e quebrando, e nós não temos uma rede de água que preste aqui. Tudo é gato, gambiarra. Os moradores até chegaram a interditar alguns trechos para evitar o tráfego de veículos na tentativa de conservar o solo da rua, mas não teve jeito. A moto não está passando nessa rua aqui mais. Está cortado, o carro do lixo está atolado lá em cima. Aí como é que vai ficar numa situação aqui? Não tem um carro do lixo, não pode passar uma moto, uma hora doer uma pessoa aqui meia-noite, como é que vai vir um carro de ambulância pegar uma pessoa aqui? Se um carro passar, nós vamos ficar sem água, porque só tem o cano central lá, para cá desce só a mangueira, que os donos compram, vão emendando um na outra e puxando água para as suas casas, porque nós não temos uma encanação decente. Pois é, meus amigos do Balanço Geral, olha, a situação hoje é dentro desse clima de chuva que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, o dia amanheceu bonito e de repente começou, mais uma vez, a se tornar nublado o tempo e é claro que a previsão, ela pode trazer aqui para Marabá a informação de que pode chover a qualquer momento hoje e nos próximos dias. Então, dentro desse clima, é claro que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Daqui a pouquinho você vai ver a situação lá na Orla, Sebastião Miranda, lá na velha Marabá, onde também há reclamações em relação justamente ao perigo de desabamento da orla. As chuvas têm se intensificado nos últimos dias e você sabe como é que é. Durante esse tempo, as coisas, a tendência é não acontecer. Eu recebi algumas imagens hoje do bairro Araguaia. A lama está dando na canela em algumas ruas, mas, em todo caso, lá no bairro Araguaia você tem alguma saída por ruas que são asfaltadas, que não é o caso da Folha 7, que tem apenas uma rua ali no início que tem alguma possibilidade de tráfego. As demais ruas, é uma rua complicada que divisa lá com a Folha 8, aquela parte ali mais alta, já chegando na beira Rio, lá pela Folha 8, ali a coisa está pegando mesmo. Não é brincadeira não, tá? Então é preciso, assim que o tempo der uma firmada, sabe, começar a cumprir aquelas promessas de campanha, porque, meus amigos de Marabá, vem aí eleições no ano que vem. E essa história de vem aí o novo, né? Esse negócio de novo, já em duas legislaturas, já se colocou o novo. E os novos, apesar das promessas, acabaram não prometendo aquilo que cumpriram e trouxeram aí esses anos de tristeza para o marabaense de um modo geral. Então, é preciso fazer alguma coisa, porque, do contrário, o ano que vem, a população com certeza não vai esquecer do que está se passando aí nesse momento, ou do que ela própria está passando nesse momento. Meus amigos do Balanço Geral, nós trabalhamos em nome da Oyamota Ferro e Aço, o mais completo shopping do construtor. Ferro e Aço, você vai encontrar na Oyamota Ferro e Aço, qualidade, entrega rápida, preço super legal e um atendimento muito bom. Oyamota Ferro e Aço, em frente à entrada da Associação Atlética Banco do Brasil, no coração da Nova Marabá. E se você traz cargas de São Paulo para Marabá, trabalha com essa expectativa, lembre-se, a Transnorte traz a sua carga com dia e hora marcados para chegar em Marabá, sua carga vem segurada, é uma empresa marabaense com matriz em São Paulo e com filial em Marabá. É o Neto e a Dona Lênia aguardando você para fechar um bom contrato, sem dor de cabeça, né? Transnorte, telefones na tela, é só você dar uma ligadinha para fechar o negócio. E o supermercado Matheus, hein, Aba? O supermercado Matheus vai muito bem, graças a Deus, é casa cheia todo santo dia. A maior economia, mesmo dentro dessa, vamos dizer, desse aumento da inflação, o supermercado Matheus tem mantido os preços, tem procurado manter a sua economia e, por isso, é casa cheia no dia a dia. Matheus, é você no coração da gente, na Folha 33 e em frente ao aeroporto lá na Cidade Nova. Olha, no próximo bloco eu tenho para você vagas para pessoas que têm algum grau de deficiência para trabalhar na Sinobras, eu vou passar a bolinha daqui a pouquinho. E você vê também que moradores da Folha 28 reclamam por demora em obra e temem desabamentos em casas. E no trecho da orla que ameaça ruir, o trânsito foi interditado para evitar acidentes, você vai ver a situação como é que está lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Amigos e amigas do Balanço Geral, já estamos de volta aqui na Tela da Record. Daqui a pouquinho tem René Marcelo e o Balanço Geral direto de Belém do Pará com as notícias da capital do estado, tudo o que aconteceu na capital nas últimas horas e também no interior do Pará, através da Rede Record Belém e da Rede Record Interior. Você vai ver aí o que está acontecendo no estado e também na capital. Daqui a pouquinho aqui na Tela da Record, para você, informação que não para de chegar na telinha da sua televisão. Atenção você que é deficiente físico, você que está precisando trabalhar, você que não tem auxílio do Instituto Nacional da Seguridade Social. Atenção! A Sinobras está com vagas abertas para pessoas com deficiência, destinadas para atuação nas áreas administrativa e de produção da empresa. Os candidatos que devem possuir o ensino médio completo terão como oportunidade salário compatível com o mercado, plano de saúde, transporte da empresa e refeição no local do trabalho. Os interessados devem encaminhar os currículos para o seguinte e-mail. Atenção! Diego.Monteiro.Sinobras.com.br Eu vou repetir. Diego.Monteiro.Sinobras.com.br E boa sorte para você. É bom lembrar o seguinte, aquele deficiente que tem auxílio do Instituto Nacional da Seguridade Social, ele não pode trabalhar, ele perde o benefício. Então a pessoa tem que estar liberada para trabalhar. Eu vou repetir para você que lá você vai ter atenção. Você deve ter o ensino médio completo e vai ter oportunidade de salário compatível com o mercado, plano de saúde, transporte da empresa e refeição no local do trabalho. Mais um toquezinho para o e-mail aí. Atenção! Diego.Monteiro.Sinobras.com.br Boa sorte para você. Alô, Belém Meira! Um abraço para você, menina! Ora, moradores da Folha 28 reclamam por demora em obra e temem, inclusive, por desabamento de casas. Casas que, quando... Está começando, como diz o pessoal de lá, a esbarreirar em algumas situações algumas casas. Vamos acompanhar a reportagem agora na tela do Balanço Geral. A cratera na rua da quadra 36, na Folha 28, foi aberta pela Prefeitura durante os alagamentos no fim do ano passado. O objetivo era dar vazão à água da chuva que deixou centenas de moradores desalojados. Mas passados dois meses da situação, as únicas mudanças só são percebidas na erosão que aumenta a cada dia, segundo essa moradora que mora às margens do córrego que desaga na grota criminosa. O medo mais é da minha casa cair, porque está esbarreirando direto. A gente está vendo que está esbarreirando, né? E a situação está precária. Ela conta ainda que ela e os vizinhos já procuraram a Secretaria de Obras, cobrando providências, mas só conseguiram promessas. Falaram que vim arrumar e até uma data dessa nunca vieram arrumar nada. Está nessa situação. Desde que a cratera foi aberta, o local ficou interditado, dificultando a entrada e saída de pessoas. Passar por lá agora só se for a pé. E ainda assim, os pedestres enfrentam dificuldades, como a dona Elza. O que eu vou fazer? Vou descer no buraco aqui e dar o corona. Não pode passar dentro do buraco. E a sua hora tem que passar por aqui? É, passar por buraco aí e subir assim. Passar direto. Todo dia eu passo aqui. Todo dia o prefeito vai fazer. Que arrume isso aqui imediato. Passa, nós queremos ponte. Nós não queremos bueira mais, quer bueira. Então botar uma bueira que suporte a água, né? Porque a que tinha não suportava a água. Antigamente, quando era ponte, não acontecia o que está acontecendo. Essas obras aí, nas imediações aí também da Folha 29 e tal, olha, isso aí está uma vergonha. Parece que o juízo final vai chegar e essas obras não vão terminar. A conversa que circula aí é a seguinte. A mesma empresa está tocando umas duas, três obras aí. Quer dizer, os trabalhadores estão aqui hoje, quando é amanhã vão para lá e parou a obra aqui, depois vão para lá, parou as duas obras de cá. Olha, a gestão precisa analisar direitinho que empresas estão prestando serviço, que tipo de serviço e de prestação de serviço e que tipo de mão de obra que essas empresas estão demonstrando para a sociedade. E aquela galera que está aí só para dar uma mamadinha na prefeitura, esse pessoal tem que catar coquinho no outro lugar. Ou a gestão toma esse tipo de providência e afasta esses amigos do poder aí, aqueles que não somam muito, ou isso vai custar muito caro nas eleições do ano que vem. É bom pensar nisso porque o político tem que ter, acima de tudo, o gestor, personalidade para chamar a galera e dizer não dá mais. Parou aqui. Existem outras empresas com mais presença, com mais competência. Empresas que não foram montadas na última hora, que estão devendo tudo que compraram aí e dependendo efusivamente daquela graninha que recebem para continuar sobrevivendo. Então é preciso que a gestão identifique essas empresas. Não é preço baixo não, filho. É agilidade, competência e rapidez, além de qualidade, na consecução das obras. Não dá para passar a vida inteira esperando isso aí terminar e não acaba nunca. Às vezes até temeroso de fissurar uma amizade. Amizade é amizade, gestão pública é gestão pública, interesse da sociedade é interesse da sociedade. Cada uma coisa deve ser colocada dentro do julgamento da gestão. Justamente para que as coisas não cheguem ao ponto que chegou isso aí. Está uma vergonha, obra parada para todo lado aí, um absurdo. Eu vou te mostrar agora aqui um vídeo. Eu vou pedir ao Elton Lima para colocar aí na tela para a gente descontrair um pouquinho. Olha só o que esse cidadão faz aí com um bujão de gás na cabeça, pedalando uma bicicleta. O homem tem um equilíbrio que não é brincadeira. Dá uma olhadinha aí, isso aí foi o Silva Amar da Folha 12 que mandou para nós. Põe na tela, Elton Lima, olha para isso aí. Olha, ele vem pedalando, vem com o botijão na cabeça, vai tocando, vai tocando aí pela ponte, aí ele chega no cruzamento, aí é obrigado a parar no cruzamento. Tem carro passando para todo lado, olha ele paradinho aí, pedalando a bicicleta parada. Para lá, para cá e tal. Aí o trânsito está ali passando, pererê e tal. Daqui a pouquinho, quando a barra limpa, ele pega a sua bicicletinha e toca o barco. Olha, esse aí tem equilíbrio, não tem? Vou te contar. Agora eu vou pedir ao Elton Lima para colocar no ar para nós aí. Olha só, olha o tamanho desse bicho na garupa dessa motocicleta, tá? Está vendo aí? Isso aconteceu lá em Dom Eliseu. O cidadão foi flagrado com essa moto, esse animal na garupa da moto. Você está vendo aqui na outra foto, já na montagem. A ação do pessoal do Ibama apreendendo a moto e, obviamente, apreendendo o animal que, naturalmente, foi caçado de uma forma irregular, contra a lei e covarde, né? Olha o animal aí na garupa. Que isso sirva de exemplo para alguns caçadores que andam atuando aqui na região, com armamento irregular e agindo também dentro de reservas, que são reservas ambientais. Isso é um absurdo, viu? Vamos ver agora, meu caro Elton Lima. Lima, não coloca esse primeiro vídeo aí do bairro Araguaia, não? Porque isso aí nós já sabemos. Isso aí é uma rua que está... As obras começaram, a chuva interrompeu. Mas vamos ver agora aí no segundo vídeo. Olha aí, olha. Você está vendo uma viatura da Polícia Civil atolada numa das ruas centrais do bairro Araguaia. Aí você vê lá no fundo umas manilhas e tal. E aqui uma máquina que, naturalmente, vai trabalhar para tirar agora, para desatolar a viatura. Então, trabalham e tal. No outro vídeo que eu acabei deletando aqui, já tinha ali a viatura saindo do local. Então, você veja bem aí. Olha a situação que está essa rua. Agora, eu conversava com o Elton Lima aqui e ele me disse, ó, meu Dom Varia, tem muitas ruas lá que têm acesso por asfalto. Agora, tem ruas que ainda estão em obras. Então, essas obras agora com a chuva, a coisa piorou. Então, parou geral ali no... Olha, tem bairro aqui, meu amigo, meu caro Elton Lima e amigos telespectadores, que estão há 40 anos esperando obras e não conseguiram ver nenhum trator próximo de suas vizinhanças. O bairro Araguaia, por interferência direta da Vale, acabou tendo assim de uma forma, vamos dizer, até rápida, com esse interesse aí no entorno dos trilhos pela Vale, acabou recebendo algumas obras de uma forma rápida. Então, vamos ter paciência aí, porque é preciso ter um pouquinho de paciência. A coisa não vai acontecer de um dia para o outro. Preciso ter um pouquinho de paciência e utilizar as ruas que estão asfaltadas para se deslocar. Porque nesse momento é chuva, amigo. E quando a chuva cai, não há como fazer nada. Não é verdade? Para fechar o nosso programa de hoje, vamos ver uma outra obra que vai trazer algum transtorno para os moradores da Orla Sebastião Miranda, lá na Velha Marabá. Trecho da Orla, ali próximo do Ilha Verde, à direita, ali começa a ameaça ruir. Os carros passam, treme tudo, aquela coisa toda. O trânsito no local acabou sendo interditado para evitar acidentes. E hoje, pela manhã, a repórter Leidiane Silva, juntamente com o cinegrafista, o repórter cinematográfico Paulo Sérgio Santos, estiveram lá acompanhando, inclusive, uma visita do secretário de obras e da engenharia, de alguns engenheiros técnicos da CMT, que estarão trabalhando no local para resolver o problema e evitar ali que haja uma ruptura maior no piso da Orla Sebastião Miranda, na Velha Marabá. Na tela, você vê agora. O trecho interditado da Orla mede aproximadamente 100 metros. No local, é possível ver o afundamento de cerca de 30 centímetros do concreto. Na parte de baixo da Orla, há rachaduras também em pelo menos 12 colunas. Um risco para quem passa por ali e, principalmente, para quem mora e trabalha no local, como Dona Wanda, que já está por lá há 20 anos. Ela conta que, no início da semana passada, os moradores da Avenida Marechal Deodoro chegaram a ouvir um estrondo no local. Houve um barulho feio, né? Todo mundo correu. E daí, para cá, é cedendo direto. Já abalou as colunas lá embaixo. E todo dia, todo dia afunda. Cada dia que passa. Aí fica passando um carro pesado, que não era para passar ônibus, é aqueles carros grandes, truque, né? Passa aí. Quando passa aqui, chega balança tudo. Lá dentro das portas, chega balança. Sabe, uuuh, sabe? Wanda diz que todos estão assustados com a possibilidade de desabamento. Mas, além disto, tem também os prejuízos financeiros, já que o local é forte no comércio de bebidas e vendas de comida. Nós temos medo, né? Não só da gente, as pessoas ficam passando, uma criança cair ali embaixo, um carro, um outro, os carros chegam. Como a gente trabalha ali em cima, como não tem mesa, quem não conhece, vem de fora, ele já entra direto, vai estacionar. Como ontem aconteceu. E aí eu já saí de imediato e pedi para ele tirar, o rapaz já assustou. E quando o carro saiu, balançou. De acordo com o engenheiro que executou a obra, esse trecho da ola foi concluído em 2007, há quase oito anos. Segundo o calculista, o problema deve estar relacionado à drenagem. E a sugestão é de que as obras de reparo comecem o mais rápido possível. Vamos retirar essas placas para confirmar a nossa suspeita do diagnóstico, que o processo de trabalhabilidade da estrutura alterou. Houve um esforço a mais do projetado, de forma que o pilar saiu do prumo, ele está apresentando pequenas fissuras, ou seja, alterou o processo de trabalhabilidade da estrutura. Então nós temos que ver, ele já vai fazer um detalhamento de reforço estrutural, de forma que temos que também diagnosticar o que é que está causando esse rebaixamento, aonde está cedendo aqui todo esse piso aqui, esse concreto, aqui essas placas de concreto. Então nós vamos fazer um diagnóstico melhor para que nós demos uma solução de forma definitiva. O que parece ser ali é uma questão de drenagem que acabou sofrendo infiltração e deixando de atuar naquilo que tecnicamente lhe é imputada, né? Essa ação de drenar a água e manter a sequidão para que a orla não ceda. A grande questão ali, aproveitando esse ensejo aqui, que é bom lembrar que aqueles esgotos que saem daquelas residências ali, eles passam ali, jogam diretamente no rio, né? O resultado dessas coletas aí em residências. E muitas vezes o serviço é mal feito, com canalização de segunda, terceira categoria, gera vazamento e isso acaba contribuindo também para esse tipo de problema. Então é preciso que as autoridades estejam atentas a esse fato, porque é preciso que a coisa seja feita de uma forma técnica e com pré-tratamento antes de ser lançado no rio, bem em frente aí à Prada de Tugunaré, onde as pessoas gostam de tomar seu banhinho tranquilo aí na época do verão, né? E não sabem em cima de que estão nadando, em cima de que estão ali. Isso sem falar num montão de outros problemas que por ali existem em relação ao desrespeito pelo rio Tocantins. Não é brincadeira, né? Meus amigos do Balanço Geral, era o que tínhamos hoje para o nosso Balanço Geral. Muito obrigado, equipe de reportagem. Deu duro aí para trazer essas informações para você hoje. Acaba de chegar aqui a Shirley Castro, né? Mais um dia de batalha, de trabalho por aqui, toda elegante e tudo mais. Então bom trabalho a todos que estão por aí. Muito obrigado a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora. E amanhã, se Deus quiser e com certeza, ao meio-dia estaremos de volta para mais um Balanço Geral aqui na Terra da Record. Como sempre, trazendo o melhor da informação na telinha da sua televisão. Um enorme abraço a todos os senhores e senhoras. Uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos nós. A gente se vê por aqui amanhã. Repito, se Deus quiser e com certeza. Até amanhã, gente. Põe no Balanço Geral. Eu tô que tô, tô na melhor. Balançando na Record. Na hora do almoço, põe no Balanço Geral. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto